E com a planejamento você vai deixar sua casa com decoração bem harmoniosa. Sucesso de venda, gente. Opções lindas de decoração e outra. Aqui as vendedoras vão te orientar da melhor forma. Por exemplo, na composição das peças. Sala de jantar com as bases, com trabalhos diferentes. Linda essa base aqui. E a mesma base você tem no aparador e na mesinha pra sala de estar. Quer dizer, a decoração e a harmonia, tanto na sala de jantar quanto na sala de estar. Os conjuntos super confortáveis aqui, cheios de almofadas. Os conjuntos estofados de couro também. Inclusive, essa é a promoção. É a última semana da promoção do estofado de couro. Tem outras cores ainda. Três e dois lugares por R$ 1.980. Melhor que esse preço também. Eles vão dividir em quatro vezes sem juros. É, se você estava pensando que comprar um estofado de couro, você iria pagar uma fortuna? Que nada, olha só. Ótima opção, R$ 1.980 em quatro vezes sem juros. Vamos dar uma voltinha pela loja. Só pra você conhecer um pouquinho mais do trabalho das peças. Aqui você vai ser muito bem orientado. Por exemplo, pra levar uma sala de jantar como essa. Aqui você tem as cadeiras, se quiser a opção de tecido eles têm. Acabamentos também. Cristaleiras pra coordenar com a decoração. Cadeiras, poltronas. Tem os bares e até camas muito bonitas. Olha o trabalho dessa cama. Vou chegar bem perto aqui pra mostrar pra você. Na cabeceira, por exemplo. Acabamento em pátina. E também esse trabalho no centro da cabeceira de captonê. Lindo, né? E tem peças ainda mais sofisticadas. E não é por isso que você vai pagar uma fortuna. Venha pra cá, que eu tenho certeza que se você tá pensando numa decoração diferente pra sua casa, a planejamento tem muitas opções. E vou lembrar mais uma vez que a promoção do estofado de couro é a última semana, hein, gente? Horário de segunda a sexta, das 9h30 até as 20h. Sábado e domingo, das 10h até 19h. Aqui na Avenida Salim Faramaluf, 3007, no Tatuapé. Rua Cantagalo, 1886, também no Tatuapé. E Joaquim Floriano, 931, no Idaim. O telefone é 822-5909. Tem muita opção linda pra você decorar sua casa. Planejamento.